Fala aí, guys! Se tu quiser ir na área, não esquece de deixar aquele like, mano, pô, pra ajudar o canal, contribuir aí, dar essa moral pra gente. Mano, Nikita tá falando muito esses dias, mano. Nikita começou a dormir 21 abrindo o bico. Assim que eu gosto, Nikita. Continua. Fofoquinha do Nikita, hashtag aí no chat aí, no comentário. Não esquece. Guys, então, nessa altura você já deve ter percebido, né, que diversos itens novos foram adicionados no hideout para serem craftados. Ou seja, alguns itens foram adicionados para serem produzidos, como, por exemplo, o cartão violeta, né? Você pode criar ele agora dentro do hideout. Assim como mudanças de itens necessárias para poder upar o hideout. Falei isso no vídeo anterior já. Tem rolado aí também um boato de um estimulante para diminuir o calor do corpo do personagem, né? Isso a gente já tinha falado nos dois vídeos anteriores sobre informações de Tarkov, falando sobre isso, que rolava um papo aí de talvez botar um estimulante, uma seringa, para poder diminuir a fonte de calor, né? A emissão de calor do corpo do personagem para poder meio que nerfar os óculos de termal, né? Então, o boato rola todo em torno de que uma galera abriu os arquivos do Tarkov e encontraram informações de um estimulante de termal, né? Antitermal. E os arquivos foram encontrados dentro do game. Ou seja, é algo que eles estão ativamente, muito provavelmente, realmente entrando para trabalhar, para entrar em breve. Eita, cara, que tem um cabelinho aqui. Pô, Nikita. Meu cabelinho aqui, Nikita. E está para ser adicionado, muito provavelmente. Não temos ideia de quando ou se vai realmente ser implementado. Mas o fato é que os arquivos estão dentro do jogo e foram encontrados. E aí começou esse bate-papo, esse boatinho aí, né? A fofoquinha do Nikita a respeito desse novo estimulante antitermal, né? Isso meio que confirma que eles estão trabalhando. Mas quando? A gente não sabe. O Nikita e os meninos do Nikita decidiram bloquear a Lapua MK-18 através de uma quest, né? Para a galera não ficar comprando ela. A Lapua que atualmente é uma das melhores e mais absurdas armas do Tarkov que entrou no último wipe, né, cara? Agora, para você poder liberar ela, você tem que fazer uma quest do Jäger, né? O caçador. Para você poder liberar ela, você precisa matar o Sturman, né? Que é o boss da Woods, 25 vezes. E aí, se eu não me engano, você também ganha uma weapon case junto com essa quest. Que ela tem um item secreto que você ganha junto com a quest, mais 120 mil rubles. E aí você libera a Lapua MK-18 para ser comprada. Uma weapon case você recebe de presente, mais 120 mil rubles. Matando aí o digníssimo da Woods por 25 vezes, né? Ainda sobre os bosses, né? Foi aumentado aí o número de spawns. Ou seja, o número de locais onde o boss da reserva, o Glurha, e os seus capangas podem spawnar. Ou seja, você vai encontrar lugares inusitados e novos locais na reserva a partir de agora. E foi aumentada também a chance de spawn dele. Porque aparentemente ele estava meio bugado e não estava spawnando tanto quanto ele deveria na reserva. Então foi aumentando também o rate de chance de spawn do bot da reserva, né? Rolou também um nerf aí no tempo de geração de bitcoins no hideout. Ou seja, agora para você poder gerar um bitcoin com uma única placa de vídeo, você demora 24 horas. Antes, se eu não me engano, eram 21 horas ou 19 horas, um negócio assim. 20 horas. E agora você demora 24 horas. E se você tiver o rig completo de 50 bitcoins, você gera um bitcoin a cada 7 horas. Ou seja, 7, 14 e 21. Você faz aí mais de 3 bitcoins. Faz 3 bitcoins e meio por dia agora, quando você puder fazer com todo o seu rig completo, né? O IFAC, o item de cura, aquele branquinho, né? Que você libera na terapista para comprar depois do nível 2, se eu não me engano. Ou nível 3, acho que é o nível 2. Agora ele também cura heavy bleeding. Antes ele não curava heavy bleeding, ele só curava light bleeding, né? Os sangramentos leves. Agora o sangramento pesado também ele está curando. Porém, ele gasta muito do IFAC quando você tenta curar. Então, a saleua ainda é a melhor opção para que você está curando os heavy bleedings. Mas, se na hora você não tiver, ou tiver sobrando, usa o IFACzinho que vai funcionar também. Beleza? Nikita informou também que vai rolar um rebalanceamento na aquisição de experiência do jogo e nos mapas de forma geral. Ou seja, eles vão rebalancear aí o número de experiência que você recebe por partida, né? Porque, voltando àquele assunto do bate-papo do vídeo anterior, ele quer diminuir a velocidade com que a galera está upando os personagens e ruxando muito para o endgame. Vai rolar também, finalmente, eu diria que vai rolar um rework, um retrabalho, um refazer a forma como a munição funciona em superfícies. Ou seja, penetração através de superfícies. Através de paredes, através de porta, através de lona, de pano, né Nikita? Cortina, vidro que não vai. Você atira no skev ou no play através da janela, não pega, mas o cara do outro lado te atira e te acerta. É meio irregular, né? Então, eles pretendem retrabalhar isso daí. Assim também como pontos de cover, né? Então, por exemplo, se você ficar escondido atrás de um carro, alguma coisa pegar um cover, você vai ter pontos específicos naquele lugar onde você vai ter mais cover. Por exemplo, se você ficar atrás da área onde é o motor, você vai ter maior chance de defesa, de proteção ali, de tomar um tiro, do que se você ficar atrás de uma porta do carro, simplesmente, entendeu? Então, isso aí também vai ser retrabalhado para poder melhorar. Finalmente! Algo que eu reclamo isso aí há cinco anos já, Nikita. Sobre os cheaters. É, jovem, cheaters em Tarkovia é um grande problema. Não pensem que eles sumiram. Podem ter diminuído, mas não sumiram. O Nikita falou que só no mês de janeiro, só no mês de janeiro, a gente está no dia... Aqui eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de janeiro, mano. Só no mês de janeiro, foram excluídos, banidos, 30 mil cheaters em Escape from Tarkovia. Só em janeiro, para vocês terem uma ideia. É, a Nikita confirmou também aí que... Então, então, gás, se você morrer de uma forma suspeita, lembre bem, suspeita, válida, não esqueçam de reportar. Eu falo isso sempre na live. Mano, eu reportei. Quem bana é o Nikita. Se o cara estiver limpo, tudo bem, mano. O cara matou, é legítimo. Mas se o cara não estiver limpo, mano, pai Nikita cuida deles. Então, mano... Mas, voltando novamente, sempre falo isso quando eu falo de cheaters. Cuidado ao reportar. Não vai sair reportando todo mundo, porque se você reportar todo mundo... Se você reportar todo mundo e ficar reportando todo mundo que te mata... Você... Os seus reportes serão desconsiderados. Então, atenção quando você for fazer isso. Quando eu for reportar alguém. Cuidado. Vai na calma. Tenha certeza que um é um reporte válido ou suspeito. Ok? O Nikita confirmou também sobre os players poderem caminhar pelos campos minados. Isso a gente já falou também em um outro podcast. Mas ele reconfirmou e ele falou algo interessante e novo. Que vão existir extrações através desses campos minados. Provavelmente vai ser como vai funcionar também em algumas áreas do map travel. Da viagem entre os mapas. E aí você vai poder caminhar por esses campos minados. Você já pode caminhar no campo minado. Porque sua conta é risco. Mas vai ter o campo minado. Você vai poder utilizar um item para poder detectar as minas. E aí você vai poder caminhar mais tranquilamente naquela área. Para poder extrair ou ir para outro mapa. Então, em breve também vamos ter essa mais uma opção aí. em escape.arkov para poder estar passeando pelo mapa. Poder brincar de campo minado, literalmente. Tem muita gente também reclamando sobre o The Sync e o lag, mano. E ele confirmou que os problemas são reais. O The Sync e o lag está batendo forte. Muito provavelmente pela quantidade de players que aumentou muito. Por conta do Drops Event, né? Do Drops de fim de ano que rolou. E mais que a recomendação que eles deram. Que não serve muito para o Brasil. É que troquem de servidores manualmente, né? Para ver se você consegue cair em uma área que funcione melhor para você e tal. Mas, infelizmente, no Brasil não tem opção de trocar de servidor. Porque se você trocar para o servidor do americano. E aí são mais de 150 de ping. E aí se você realmente tiver com o lag The Sync. Vai ficar muito pior do que você estar no servidor BR. Então é torcer para que o problema seja resolvido. Já que não existe a opção de trocar de localização na América do Sul. É isso, guys. Foi curtinho esse fofoquinha do Nikita. Então, tamo junto. Espero que vocês tenham curtido no CSQV. Muito obrigado. E aí